E você sabia que muitas das nossas dificuldades pessoais ou mesmo de relacionamento surgem de problemas em nosso sistema familiar? Isso mesmo, muitas vezes a gente incorpora o destino de outra pessoa que vive ou que viveu com a gente no passado de forma inconsciente. E para se livrar desse peso que a gente acaba carregando, existe uma técnica chamada constelação familiar, que não tem nada a ver com astrologia ou algo do tipo. Quem vai nos explicar melhor é o doutor Mohamed Baze, neurocientista, pesquisador e estudioso do comportamento humano. Seja bem-vindo, Mohamed. Muito obrigado. Doutor, eu tenho certeza que todo mundo que está aí em casa está se perguntando o que é constelação familiar? Porque a gente já imagina algo ligado à astrologia, astronomia, né? O que de fato é isso? Olha, essa técnica foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger e o nome constelação, ele é adequado porque ela vai criar uma condição da pessoa colocar os seus elementos dos seus problemas dentro de uma ordem espacial ou configurar dentro de um espaço. E como as estrelas estão organizadas de forma equilibrada, os planetas, uma se distanciando mais da outra, se aproximando mais da outra, as pessoas também nas relações familiares estão mais próximas, mais distantes, às vezes de costas, figurativamente uma à outra. Por isso do nome constelação. Mas para o pessoal entender, que técnica é essa? O que ela visa melhorar? Porque às vezes a gente fica pensando, afinal, constelação familiar, como que é essa técnica? Porque ela pode ser adotada por qualquer profissional, né? É assim, existe uma forma de nós entendermos os problemas, né? Nós estamos acostumados a entender o problema dentro de uma visão linear, onde nós buscamos causa e efeito. Existem algumas técnicas, como a constelação sistêmica, que ela busca o entendimento das situações através de uma visão sistêmica, ou um pensamento sistêmico, que não é esse só de causa e efeito. Por isso que muitas vezes nós temos um problema, às vezes você tem um problema seu, familiar, e você sabe qual é o problema, mas você não consegue resolver. Por quê? Porque você está buscando, através da causa e o efeito, resolver essa questão. Uma visão sistêmica te dá uma possibilidade mais ampla de entender várias dimensões e diferentes dimensões desse problema. E é assim que a constelação, hoje, ela vem com uma técnica que traz resultados muito mais profundos e traz resultados muito mais rápidos em relação a você identificar esses problemas e resolver esses problemas. Ou seja, a gente passa a entender que o nosso problema pode vir de algum fator, de algum fato de uma pessoa que vive realmente ao nosso redor, ou mesmo já viveu. Mas para quem está em casa entender como que, de fato, essa técnica é aplicada, como que ela funciona? Olha, vamos entender como um jogo, um jogo num tabuleiro. Então, isso metaforicamente falando, é como você observar, observa, como eu disse anteriormente, a disposição dessas pessoas. E essas pessoas representantes dessa família, elas estão posicionadas umas às outras em relação a esse jogo, que é o jogo das relações pessoais. Então, se você tem uma condição de relacionamento, você com a sua mãe, ou de você com o seu pai, e essa relação, ela afeta, afeta o seu desempenho, no seu dia a dia, na sua vida, muitas vezes essa questão, ela não é sua. Essa questão, ela é da sua mãe ou do seu pai. Algo não resolvido. Não resolvido por parte deles. E veja bem, como eu falei de visão sistêmica, não só dessa condição do relacionamento dentro dessa família, mas o que vem dos ancestrais, o que vem dos pais, dos seus pais ou dos pais da sua mãe. Porque pode ser, a constelação, ela trabalha normalmente questões relacionadas a padrões, a padrões que se repetem. E esses padrões se repetem, e você, como a sua família, ela vem repetindo, o seu pai, a sua mãe vem repetindo esse padrão, você também está nesse momento repetindo um padrão. E você não percebe isso. Você está fazendo algo muito parecido. Quando você descobre isso através da visão sistêmica e rompe esse padrão, você tem condições de melhorar a vida para você, independente do que os seus pais fizeram ou fazem ainda. Pessoal, gente, então só para você aí de casa também entender, não tem nada a ver com questão religiosa ou algo do tipo. É realmente essa questão de padrões que acabam sendo passados de geração a geração e você vive aquilo, mas não sente de onde que vem aquilo. Você não sente por que você está tendo aquele problema. Então vem uma visão de fora, um novo ponto de vista para dizer que a causa pode ter sido dali, daqui, do seu pai, da sua mãe, ou mesmo de uma outra pessoa, seu avô e por aí vai. Mas só para a gente entender, eu inclusive vi que até o próprio sistema judiciário tem usado isso, né? Sim. Sim, porque você consegue dar uma visão mais ampla, mais panorâmica. Então aquelas pessoas que estão no litígio e estão buscando uma resolução através da justiça, às vezes nem chegam a uma situação de litígio e resolver. Isso pode ser resolvido nas câmaras conciliatórias, onde a constelação é feita, as partes elas enxergam, entendem o problema do outro, de onde vem esse problema e é feito um acordo. E para você entender um pouco melhor como funciona, eu pesquisando, eu descobri que na verdade quando ocorre isso, as pessoas mesmo da plateia, que não são as pessoas de fato envolvidas, né? Passam a, de certa forma, atuar como sendo aquelas. Por exemplo, houve um caso de separação. Então uma mulher representa aquela vítima, aquela pessoa, e uma outra, um homem representa aquela pessoa. E eles começam a atuar, de certa forma, na frente desse casal que está querendo se separar. Então eles passam a entender isso de um ponto de vista diferente. Seria basicamente isso? Sim. Imagine, quando você está no meio de um problema, você está numa tempestade, é difícil você tomar uma decisão e dizer, olha, eu vou sair dessa tempestade. Você está vivendo o problema. Quando você sai da tempestade e olha o seu problema do lado de fora, então você vê pessoas dramatizando o seu problema, você tem uma outra visão e você enxerga coisas diferentes, porque você não está vivendo o problema. A constelação, ela vem de uma técnica. Dentre várias possibilidades que Bert Hellinger trouxe para lançar a constelação, uma delas é o psicodrama do Moreno. Então o psicodrama é uma situação onde as configurações são feitas da mesma maneira, mas pessoas entram, representam os papéis, mas elas interpretam esses papéis. Agora a constelação, você tocou num ponto fundamental. Não tem uma questão espiritual envolvida, então não é necessário que as pessoas tenham uma reserva em relação, eu sou de determinada crença religiosa, isso é espiritual. Não. O que existe é informação. E a partir da informação, existe um fundamento chamado campos mórficos, e cada posição onde esse representante que representou o pai ou a mãe entram, ele acaba, através desses campos mórficos, recebendo essa informação e ele vai atuar, vai agir através dessa informação. Isso é um pouco complexo, eu posso explicar melhor depois, mas só para finalizar o que você perguntou, essas pessoas representam a partir da situação que ela percebe. E a pessoa que está assistindo, ela evidencia que realmente aquilo é o jeito como o pai dela age, como a mãe age, e ela enxerga o problema do lado de fora. Pessoal, gente, muito interessante essa técnica, vale a pena a gente pesquisar e descobrir mais sobre isso. Muito obrigada pela tua participação aqui no programa, viu? Muito obrigado.